Acabou agora há pouco uma reunião entre ministros para acertar os últimos detalhes da Copa das Confederações. A gente conversa agora com a repórter Priscila Machado, que tem os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Após a reunião com representantes de diversos ministérios aqui na Casa Civil, na Presidência da República, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, disse que todos os desafios e dificuldades para a realização da Copa das Confederações foram superados e que a competição vai ser realizada como um sucesso. Segundo o ministro, há pouco menos de uma semana do início da competição, uma das preocupações do governo agora é com uma possível aplicação de preços abusivos pela rede hoteleira das seis cidades-sedes que vão receber os jogos da Copa das Confederações. Por isso, segundo o ministro, ainda nessa semana, vai ser realizada uma reunião com órgãos de controles para poder prevenir esse problema. Ainda segundo o ministro, cada cidade-sede vai ter um plano de segurança e controle. E ele também disse que as operadoras de telefonia garantiram que a telefonia vai funcionar com a mais alta tecnologia e que eles vão fazer esforços para poder compatibilizar a tecnologia 4G aos aparelhos. A Copa das Confederações tem início com um jogo de abertura neste sábado aqui em Brasília, entre Brasil e Japão. A competição vai ser realizada em seis cidades entre os dias 15 a 30 de junho.